Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. São João 2017 na cidade de Amagosa. Último dia de festa, apresentação aqui da banda local. Pacheco e Bando Farinha de Guerra. Valmir aqui, que é o baixista, você é o violonista também. Cantor, né, da banda. Sim, isso, isso. Pacheco sou eu, violonista também. Chego, moro na cidade há três anos. Encontrei essa figura rara aqui, que é meu parceiro hoje, Valmir Caldas. E é isso aí que você acabou de ver, né? É o resgate do forró mesmo, o resgate da cultura nordestina de raiz. Da influência da música mesmo, do forró, pé de serra, do autêntico forró. Que eu acho que é o que está faltando hoje no nosso São João, é isso aí. E a nossa proposta é justamente essa. Resgatar esses valores, trazer à tona, trazer de volta esses valores. Que estão sendo esquecidos, né, pela juventude. E a proposta principal do trabalho é essa aí. E você está muito bem acompanhado com os músicos do local, Pacheco. Sim. Valmir tem uma grande história na música de Amargosa. Com oficina, antiga oficina de improviso, também oficina de forró. Muito bom estar complementando esse trabalho, Valmir. Rapaz, pra mim, assim, foi um grande prazer, pra mim, participar com o Pacheco. Recebi esse convite e aceitei logo de cara participar com ele, porque é um cara que faz música boa, faz forró. Eu adoro forró, forró raiz, entendeu? E a gente precisa resgatar isso. Porque hoje, infelizmente, as cidades não estão tocando mais forró. Então, pra mim, é um grande prazer estar aqui com ele, fazendo parte do Banco do Paranho de Guerra. Uma grande repercussão sobre a questão da entrada de estilos diferentes, se não forró no São João, né? Como vocês veem essa discussão na mídia? Bom, eu acho que, queira ou não, nós estamos fazendo o nosso papel, né? Que é o papel de educar, né? Que eu acho que a educação é a mola pra pulsura da transformação social das pessoas, né? Da transformação do ser humano. E nós buscamos isso através da música, né? E é o que a gente utiliza no bando justamente pra, como eu usei a palavra, para educar mesmo, né? Justamente pra que a gente possa, e nesse sentido, resgatar esses valores mesmo, com toda a força mesmo, né? Esses valores nordestinos mesmo, da cultura e do forró, como bem disse Valmir Caldas. E que acho que isso que é importante, né? Como disse o poeta, devolva o nosso São João, né? Porque é o que tá faltando, né? A gente percebe por aí um monte de coisa diferente, mas que foge totalmente da proposta do forró, do São João. E nós estamos aí na luta, na resistência, né? O que tá faltando mesmo é um olhar mais atento para esse tipo de coisa, né? Pra que a gente possa também desenvolver nosso trabalho e levar adiante com mais força, né? Nesse sentido, assim. E Valmir aqui do lado, ele acompanhou bem o São João da região há alguns anos atrás, na época da oficina de provido. O São João naquela época era totalmente diferente de hoje, né Valmir? Bom, pô, com certeza. Vamos dizer assim, 100% forró, né? Eu não sou contra o meu estilo de música, né? Aí agora, como tá o sertanejo em alta, o Arrocha, eu acho que não tem problema nenhum. Agora eu acho que também as prefeituras têm que pensar nas atrações locais, porque o forrozeiro só vive do São João, não tem outra época para tocar, entendeu? Então eu acho que pode trazer até uma atração ou outra, agora não fazer como estão fazendo. Porque você chega na maioria das cidades, não tem forró, entendeu? Então eu acho que pode mesclar mais para o forró, entendeu? Porque como eu frisei antes, é a festa do forrozeiro ganhar sua grana. E ganha grana e gasta na região dele. O dinheiro vai ser gasto aqui na nossa região, né? É a Margoza, São Antônio e nos outros locais, onde tem aqui no Nordeste do todo, né? Vamos dizer assim. Mas, portanto, Pacheco e Pando, farinha de guerra, banda local de Margoza sendo valorizada aqui no São João 2017. Obrigado, Pacheco. Eu que agradeço, querido. Obrigado também. Obrigado pelo trabalho, pela cobertura aí. Parabéns também. Obrigado, meu amigo. Valeu, obrigado, meu amigo. Graças a Deus, deu tudo certo. Agradecer mais uma vez a Pacheco por ter me convidado para vir aqui. E também a Prefeitura ter acreditado no trabalho da gente, né? Valeu vocês aí também, viu? Um abraço. CREATIVA E também a Prefeitura ter acreditado no trabalho da gente, né?